Transição profissional aos 50 anos, que coisa bonita, é lindo de ver. E vem aí uma Eliana em duas versões muito diferentes. Conta tudo. Vamos contar tudinho. Gente, eu não posso queir de costume, eu tô feliz pra caramba. Fazendo a bagagem que a consagrou como uma das apresentadoras mais queridas da TV brasileira. Com a saída da Eliana do SBT, tá ali muito rumor e polêmica nos bastidores da emissora, por conta da Patrícia Bravalhau, que tá levando a culpa de tudo. A Eliana, assim que foi anunciada pela TV Globo, fez um vídeo mostrando o crachá novo, mostrando ali as dependências da TV Globo. E diz ali que nos bastidores ela virou até piada por conta disso, que o pessoal começou a imitar o vídeo que a Eliana fez. A Patrícia chegou até mesmo a pedir desculpas pra Eliana ali no último programa, aonde a Eliana esteve presente no SBT. Pediu desculpa ali por algum mal entendido, por qualquer coisa que tenha acontecido, o que causou a saída dela do SBT. E a Patrícia chegou a curtir uma postagem, aonde os internautas colocaram ali o motivo da saída da Eliana do SBT, como uma inveja, uma rivalidade ali com a Virgínia Fonseca, que acabou de chegar no programa, que acabou de chegar na casa. Na matéria diz que os privilégios concedidos pra Virgínia Fonseca, que tá comandando ali o Sabador com Virgínia, são maiores e que a Eliana tinha que brigar pra conseguir um cenário diferente, uma coisa mais interessante. Aí a Patrícia Bravanel foi lá e curtiu essa publicação aí com esse motivo. E detalhe, olha aí o estacionamento da SBT. Essa aí é a vaga da Eliana, e diz que até isso arrancaram que nem o nome da mulher não tá mais lá com a estrelinha dela não, olha só. E olha, já apagaram a estrela da Eliana, não era amiga da Eliana aqui? Ela falou que era da Eliana aqui. Por que não bota o meu então? Por que não bota o meu então, Rico? Como é que vocês apagaram o negócio da mulher, hein? E agora a Globo vai mandar em tudo na vida da Eliana. Se antes a Eliana conseguia controlar todas as propagandas, publicidades nas suas redes sociais, inclusive, agora ela não pode mais. Tudo vai passar pelo aval da Globo primeiro. Será que ela perde ou ganha nesse bololo todo aí? Porque no fim das contas a Globo vai arrancar também ali grande parte das publicidades e marketing que ela fazia até então.